Alô, nação albiverde, é nóis. Então, galera, eu queria... Eu queria lembrar um lance que teve no jogo Palmeiras e América, pela Copa do Brasil, o Palmeiras se classificou, que o jogo era pra ter sido 2x1, e ninguém tá falando sobre isso. O pênalti no Lucas Lima. Aquela carga que deu nas costas do Lucas Lima dentro da área, né? Poxa, se tivesse marcado aquele pênalti... É, mas e se não marcasse, e se não fizesse o gol de pênalti? Isso aí já é outra história. Não marcaram o pênalti, certo? Não marcaram. Aí acontece o quê? Mais uma vez o Palmeiras foi prejudicado, né? E se o Palmeiras não passa de fora? E se o Palmeiras precisa de uma vitória? Como é que fica? Hã? Como é que fica que os Palmeiras precisam de uma vitória? Fala pra mim. É? Então... E tem muita gente... E tem muita gente cobrando o time. Não jogou muito bem? Não jogou. Beleza. Vocês tem que... Vocês tem que ver... Vocês tem que... Vocês tem que ver... O... Esse... Jogou mal, mas teve o... Teve esse erro. Isso que tem que... Que colocar em pauta. Não é esses programas... De... 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 Esses programas de... De mesas... De comentários aí que... Que falam que... Que o que eles querem. E vocês vão abraçar as ideias deles. Entendeu? Vocês tem que tirar a conclusão por vocês. Por vocês. Assistir o jogo. Assiste o jogo. É... Análise. Lance a lance. Que um lance define o jogo. Um lance define o jogo. Todo mundo sabe disso. Entendeu? Só que... Na hora do... Na hora do... Do vamos ver ali. A pessoa não presta atenção no lance. Nos lances importantes. Nos lances capitais do jogo. Entendeu? Então presta atenção mais nos lances capitais. E vocês vão... Vocês vão ver que... É... Naquele jogo era pra sair vitorioso. Contra o América. Entendeu? Não jogou bem. Não jogou. O América... O América tá com... Não tá com 11 pontos. Ele tá com 10 pontos. Primeiro ele tá com 11 no brasileiro. Então o América tá bom. Jogamos contra um time... Não... Vamos dizer assim. É um time... É um time que tá... Tá bem. Tá forte. Porque tá ganhando de time grande aí. Entendeu? Tá com 10 pontos. A gente tá com 11. Times... Bem... De maiores expressões que ele tá lá. Traz a tabela lá. Entendeu? Com 5, 6 pontos. 8 pontos. Entendeu? Então... É... Tem que ressaltar isso. Então... É... Eu ia fazer uma live. Mas... Tô... Eu... Tô sem... Tô sem pique. É... É isso aí galera. Um abraço. Se inscrever. Like de vocês. Avante palestras. Copa aquela vitória é nostra. É...